Vou ensinar uma dica para vocês, gente. Às vezes suas babosas estão feias, amareladas, não estão crescendo. Eu vou ensinar uma dica. De acordo com a pergunta de uma seguidora minha, eu fui tentar ajudar ela lá. Deu algumas dicas para ela. E o moral da história? A babosa dela não crescia, estava feia, amarelada. E o que foi que ela fez? Ela pegou e retirou do vaso. Quando ela tirou, gente, o vaso, parece que não estava com uma boa drenagem. Ela estava apodrecendo, gente. A babosa dela estava toda podre. Ela pegou, trocou de vaso, de substrato, deu a manutenção nela, e agora as babosas dela estão se desenvolvendo. Então você tem babosa também. Ela não fica assim, gigante, crescendo bastante assim. Olha aí o tamanho. Então você veja isso. De repente o seu substrato pode já estar muito alamacento, e você rega, rega, e essa água não escorre direito e vai apodrecendo a sua babosa. Então gostou aí do vídeo, compartilha e me segue aí para mais dicas.